Vamos louvorar o hino de 227. Deus amou de tal maneira Este mundo sofredor Que a humanidade inteira Deus é um filho para o salvador Que a nossa luta amada é perder seu fim Deus é um filho para o salvador Que a humanidade inteira Deus é um filho para o salvador Que a humanidade inteira Deus é um filho para o salvador Deus é um filho para o salvador Que a humanidade inteira Deus é um filho para o salvador Amém. 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 Amém.